Falou, vamos colocar uma viagem de sexta-feira, saindo de Belo Horizonte, pro pessoal passar o final de semana em patinga e voltando domingo. Colocamos, vendeu tudo em duas horas. Caramba. Era tipo R$29,00, na rodoviária R$75,00. Então, menos da metade. E era mais ou menos aquela matemática do meu casamento. Era metade e eu tava ficando com a comissão boa dessa metade. Aí a viagem foi começar, mas foi presa pela polícia, sei lá, cinco minutos depois, a presença ainda não existia. Aí o meu sócio tinha oito advogados. Era um Belo Horizonte, um em São Paulo, mas um monte de especialidade diferente quando fazia reunião com advogado, era quatro vezes mais advogado do que empreendedor. Tem uma anedota interessante, a gente tinha 20 funcionários. Era o segundo ano de vida da empresa, 2018, 2019. A gente patrocinou o Flamengo, tava na manga do uniforme. Eu lembro. Foi um negócio marcante, porque o pessoal falou, cara, esses caras são loucos. Ou estão gigantes ou são loucos. Tem 15, 20 funcionários e você falou uma coisa interessante, porque a gente patrocinou o Flamengo justamente pra passar tamanho. Exato. O consumidor, a gente não queria trazer mais clientes, a gente só queria que eles vissem que a gente não era... Percepção de tamanho. Era uma coisa assim, é uma empresa séria, os caras estão patrocinando o Flamengo. Fala, galera. Bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E pra você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar, por que eu vou dedicar tempo pra treinar as pessoas do meu time, se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem. E o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento pra cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Pra você conhecer o G4 Skills, eu liberei sete dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que tá aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time, que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão tá sensacional. Espero que você goste. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Gestão podcast aqui do G4 Podcast, onde a gente traz donos, empreendedores, C-levels, os mais diferentes tipos de empresa pra contar um pouquinho pra vocês dos erros, dos acertos, pra fazer tua vida aí um pouco mais simples, mais fácil pra te inspirar também. E hoje, eu recebo o fundador, um grande amigo, do negócio super disruptivo que inovou a forma de viajar de ônibus aqui no Brasil. Vocês já devem saber aí de quem eu tô falando. Ele mesmo, meu convidado, Marcela Brita. Fala aí, Nadol. Muito bem-vindo. Co-fundador e CEO... Investido também, pô. Portfólio Campo, né, sua aí. É, da Buzer. Buzer. Muito bom, cara. Bom, galera, fiquem até o final, que esse episódio está sensacional. A gente vai explorar um pouquinho aqui, ó, do case da Buzer, como começou, como foi a criação da empresa, os desafios iniciais, os desafios atuais e as perspectivas futuras da empresa. A gente também vai falar um pouquinho mais do aspecto pessoal, né? Ele tem família, tem filhos, né? Duas. Duas meninas. E vai contar um pouquinho pra gente dessa experiência de como é empreender, ser pai, e também dessa vida recente dele de triatleta, que é um negócio que eu tenho super curiosidade. Então, ó, já pega papel, caneta, boquinho de nota, que vai ter um monte de insight legal. E se você está aí na academia agora fazendo o seu card ou puxando ferro, já separa aí o bloquinho de notas no celular, que vai ter muita coisa boa, galera. Abrita, quando a gente estava aqui preparando a pauta para fazer esse papo aqui contigo, a gente olhou lá no seu LinkedIn, e a descrição está assim, né? Engenheiro aeronáutico de formação, alguns anos no mercado financeiro, depois saí para empreender. Tive dois negócios não muito ambiciosos que deram errado e agora tentando causar um grande impacto com a Boozer. Eu quero te perguntar o seguinte, cara, o que é um negócio ambicioso e qual que é a diferença da Boozer para os outros negócios que você teve antes? Cara, meus dois outros negócios eram uma importadora de almofadinha da China, que eu vendia online, e depois uma operadora de estacionamento, que tinha uma unidade que eu cuidava e a outra unidade que meu pai cuidava. Meu pai tinha uma lá e falou, ah, abri uma outra aqui, vamos abrir comigo? Eu abri, beleza. A importadora de almofadinha deu certo dois anos, estava ganhando uma grana, eu tentei expandir, abriu as lojas de varejo, estava tentando franquear, e aí virou ladeira abaixo. Por quê? Ah, cara, eu acho que eu errei ele no estoque uma vez, e aí não tinha caixa para perder aquele estoque, aí eu perdi, não tinha caixa, perdeu tudo. Foi a empresa junto com o estoque. Putz, barulho, é um negócio difícil, para a galera que está trabalhando, aqui que não é difícil também, né? Não. Mas enfim, aquele projeto ali foram, sei lá, cinco anos, dois e meio dando certo, um dando errado, e um deu ainda amarrado nele, mas já tinha dado errado, era condenado, entendeu? É. E nisso, o estacionamento rodando, o estacionamento é um negócio um pouco mais fácil, gerava um caixinho ali, eu ia tocando. E aí começou a buse, né? Então, os outros, quando eu comecei, eu estava, na verdade, tentando emular o negócio da minha mulher, que ela tem uma pequena empresa, que é tipo o Airbnb, que aluga apartamentos imobiliados para quem vem ficar em São Paulo dois, três meses. Legal. Para a pessoa não ficar no hotel, aquele clima de hotel é desagradável, você vai ficar muito tempo assim. Aí a pessoa aluga um apartamento. E basicamente é um negócio que ela trabalha em horário super flexível, e ganha uma graninha. Graninha boa, maior que seria um salário. Eu estava querendo abrir um negócio que fosse assim. Tive um relativo sucesso no primeiro, no segundo, se eu tivesse, sei lá, dez estacionamentos, talvez seria isso. Mas não consegui, né? E aí, entrando na buse... Aonde veio a ideia da buse? A ideia surgiu no casamento, que eu fiz com a minha esposa. Eu ia casar em Raul da Ajuda, porque ela é inglesa. E aí, estava muito em cima da hora. Alguns parentes não tinham comprado passagem de avião. Ficou caro. Eu sou de Minas, né? Aí, eu falei, pô, vamos ver se a gente consegue alugar um ônibus, dividir, vai ficar mais barato. E aí, alugar o ônibus e dividir o preço entre a galera que estava indo, era um terço do preço se essa galera fosse comprar o ônibus na rodoviária. Perfeito. Aí eu pensei, pô, um terço é uma diferença muito grande. Talvez, eu posso fazer um aplicativo que junta a galera desconexa, da mesma forma que o meu casamento juntou essas pessoas. Aí, a gente vai, aluga o ônibus. Vamos supor que a passagem custa 100%. O ônibus custa um terço, o preço de custo. Aí, eu cobro 50% do passageiro e fico com 20% dos 30%. O passageiro pagou metade, eu fiquei com a comissão. Todo mundo ficou feliz. Todo mundo ficou feliz. Isso aí. Esse foi o insight. E aí, eu falei isso para o cara que hoje é meu sócio no meu casamento, nessas rodinhas ali, sabe, durante a festa. E aí, não sei o quê. Eu estava empreendendo, né? Isso foi, sei lá, quase 10 anos atrás. Mais de 10 anos atrás. E o pessoal, assim, quando você começou a empreender, foi um dos primeiros seus amigos, todo mundo fica perguntando, né? Porque todo mundo que quer e tal. E aí, qual vai ser o próximo negócio? Não sei o quê. Aí, eu falei, ah, e tal, eu tive essa ideia. O Uber estava já funcionando no Brasil. O meu sócio adorou a ideia. E aí, ele ficou falando na minha orelha, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Até eu falar, então, vamos tentar. E quando que vocês começaram? A gente começou em julho de 2017. Era só eu, ele. A gente basicamente falou, vamos tentar. Cada um investe 10 contas, a gente vê o que a gente faz. E aí, julho de 2017, isso. Basicamente, começamos um site no Facebook, uma página no Instagram e um sitezinho bem tosco que eu mesmo fiz. Meio que anunciando a ideia. Ah, a gente vai juntar a galera. Era tipo um BlaBlaCar, só que de ônibus. Exatamente. Quase que um grupão de ônibus. É, cover to ride lá da francesa. É, isso aí. Aí, botamos esse negócio no site. Eu fiquei fazendo de noite. Fui dormir umas 2, 3 horas da manhã pra terminar tudo no mesmo dia. Botei lá e mandei umas imagens, assim, bem toscas nos meus grupos de amigos de WhatsApp. Quando eu acordei no outro dia eu acordei mais tarde, sei lá, umas 11 horas porque fui dormir tarde. É. Tinha, tipo, mil inscritos. Caramba. Aí eu, caralho, tô bem de amigo, né? É. Mas aí, legal, foi seguindo, eu botei mais umas coisas lá no Insta. Uma semana tinha 10 mil pessoas. E um mês tinha 50. Caramba. Com gasto zero. A gente até ter 50 mil cadastrados no site tinha gastado 20 dólares, que é o preço de um mês de uma conta do Google Mail lá, né? Aham. E um mês de Wix. Que o site era um Wix. Perfeito. É. E aí, o pessoal desses 50 mil começou a falar assim, ah, esse negócio é golpe, eles estão só querendo fazer cadastro e tal. Aí a gente, pô, tem que fazer uma viagem, né? Aham. E aí, pescamos lá no banco de dados quais eram as duas cidades que tinha mais gente. Perfeito. Era Belo Horizonte e Ipatinga. Belo Horizonte porque eu comecei o negócio no grupo de WhatsApp, meu amigo também mandou, eu sou de lá, né? Então, cresceu ali. E Ipatinga, depois a gente foi ver porque saiu num jornal lá, regional de lá. É. Aí tinha uma porrada de gente Ipatinga. A gente falou, pô, vamos colocar a primeira viagem de Belo Horizonte pra Ipatinga. Porque tem muita gente. Perfeito, é isso. Tem a demanda dos dois lados. Tem a demanda dos dois lados. A gente falou, vamos colocar uma viagem sexta-feira, saindo de Belo Horizonte pro pessoal passar o final de semana Ipatinga e voltando domingo. Colocamos, vendeu tudo em duas horas. Caramba. Era tipo R$29,00, na rodoviária R$75,00. Então, menos da metade. Aham. E era mais ou menos aquela matemática do meu casamento. Era metade e eu tava ficando com a comissão boa dessa metade. Aí a viagem foi começar, mas foi presa pela polícia, sei lá, cinco minutos depois. Como assim, cara? Naquela época, o Uber tava tendo aqueles problemas ainda ali de é clandestino, não é, e tal, tal, tal. E a gente ficou sabendo na hora que foi preso, mas tinha saído uma decisão da justiça lá em Minas que o sindicato das empresas de ônibus fizeram, pediu falando que o negócio era transporte clandestino, não sei o quê. E a gente falava, não, pô, é como se eu tivesse um monte de amigos e não tivesse o ônibus, o que tem de errado. O ônibus tinha nota fiscal, motorista profissional, seguro. E o ônibus vocês conseguiram aonde? A gente ligou pra uma empresa de frete, igual a mesma empresa que a gente ligou no meu casamento. Você ligou pra empresa de frete, ela tinha lá vários ônibus. Exatamente. E você falou, quero fretar desse lugar pra esse lugar e pros amigos. Exatamente. Essa coisa acontece corriqueiramente no Brasil. As empresas alugam ônibus pra ir pra levar funcionário pra retreat, os rumeiros vão fazer negócio assim aparecida, o pessoal aluga viaja pra ir pescar no Pantanal. Isso é um serviço corriqueiro. Ou mesmo pra levar pra própria empresa. Pra levar pra própria empresa, exatamente. Isso é um serviço que acontece corriqueiro. Só que aí o que a gente percebeu é que tinha um gap muito grande entre o preço desse serviço e o preço do serviço ofertado na rodoviária. Perfeito. E se você colocasse um aplicativo na mão das pessoas, elas conseguiam se aglomerar e fechar esse gap. Legal. Todo mundo fica feliz, menos o dono da empresa da rodoviária. Conta um pouco mais desse foi preso cinco minutos depois. Porque vocês estavam na rodoviária, vocês pegaram a galera numa praça. Como é que isso foi? Foi interessante, né? Durante esse período aí, que foi, sei lá, foi junho, depois julho. A primeira viagem foi julho, mais ou menos. Um mês depois, mais ou menos, do lançamento ali. Começou a ter uma certa atenção da mídia. Eu dei algumas entrevistas ali, mehagar. A gente escolheu o nome buzzer, porque é Uber, bus. Perfeito. Lindo. Maravilhoso. Eu acho que algumas pessoas achavam que era um projeto da Uber. Na Uber. E por isso foi gerando uma certa atenção, né? A gente falou, não, é a viagem inaugural da buzzer. A gente não falava, né? O pessoal falou, não fala que você é da Uber, mas se o repórter escrever isso na matéria dele, é porque fica mais fácil realmente você explicar. E aí o pessoal falou, ah, o serviço semelhante a um Uber de ônibus. Perfeito. Essa dicotomia ajudou a gerar um awareness ali. Capaz da pessoa fazer a correlação e fazer o marketing. Exatamente. A gente nunca falou que a gente era da Uber, não somos, nunca fomos, mas é muito parecido. E aí o pessoal deu uma entrevista, eu falei, ó, a primeira viagem vai ser sexta-feira, tá o horário, vamos embarcar na porta de um shopping, vai lá pra você ver. E aí a imprensa foi ver essa primeira viagem. E a polícia também. A polícia, acho que tava escondida, porque o que aconteceu foi que, sei lá, o embarque do ônibus demora uns 20 minutos, a mídia entrevistou o motorista, entrevistou os passageiros, me entrevistou, o pessoal todo feliz, é, tamo viajando, vou pagar barato, vou ver minha mãe, vou ver minha avó. E aí, na volta, é, todo mundo feliz, né? Eu fui o último da entrevista, beleza, subi. Aí o ônibus começou a andar, prendeu. A polícia apareceu, eles não estavam ali olhando. Apareceu, encostou, para. Aí eu, eu tava sentado na primeira poltrona ali, igual o Filipão no ônibus da seleção, né? Sim. E aí, falei, porra, confusão, vamos ver. E aí o policial falou, não, tem uma ordem da justiça não pro de ônibus, só que no que a imprensa tava filmando o embarque, e como foi muito rápido, eles viram. Eles viram, prato cheio pra imprensa, foram lá filmar. e aí, vem a tona esse debate, né? É clandestino, não é, blá, 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 mas ficou tão boa a história, porque era muita coisa, né? Mostrou as passageiras felizes, aí o embarque começou, aí foi preso, e depois que foi preso ficou quatro horas de discussão, se podia ou não podia seguir a viagem. Acabou que não pôde, a gente teve que pegar esse ônibus, levar ele pra rodoviária, e comprar 40 passagens pra todos os passageiros poderem ir e voltar. Que loucura, cara. Então, se você pegar, a gente tinha feito um shake hands, eu e meu sócio, né? 10 mil cada um. Nesse dia, a gente perdeu 30. Porque eu já tinha pagado o ônibus que a gente tinha contratado, tinha que pagar a multa que ele levou, porque senão o cara ia ficar puto. Tive que comprar essas passagens, e também não pude cobrar os passageiros, porque eles já estavam putos pra caralho. Os passageiros até estavam, assim, desgastados, mas eles, pô, hoje não fez nada errado, a gente alugou um ônibus e deu outro, moleque. Eles estavam do seu lado. Estavam do nosso lado, total. Mas a gente também queria construir uma empresa, a gente sabe, você tem que agradar o cliente quando alguma coisa dá errado, né? Mas aí essa história toda rendeu, tipo assim, uma matéria de 10 minutos na Globo, 8 minutos na Record, 7 minutos no SBT, em Belo Horizonte. É... E aí uma semana depois, me ligaram uns caras de São Paulo, ah, a gente viu essa startup aí, buzzer e tal, querendo conversar com você. Quem que eram os caras? Era o Flória e o Matt, da Canary. É... Que foram apresentados ao caso por um amigo meu de faculdade, que já era desse mundo aí, de startup, e a gente marcou. E aí, sei lá, duas semanas depois dessa primeira viagem, eu conversei com o Canary e na outra semana eles... Ah, nós vamos investir. Pirado. É... Isso aí é o quê? Junho, julho, julho, agosto talvez, de 2017. E antes disso, como é que foi pagar todo esse dinheiro, né? Que, pô, imagino que 30 mil reais para vocês, na época, era bastante dinheiro. Na época eu estava completamente quebrado, porque a minha primeira empresa tinha quebrado, tinha lambido tudo que eu tinha ganhado no banco, eu devia uns 800 contos. É... O meu pensamento quando eu comecei era de desistir, voltar a trabalhar na Faria Lima um tempo, pagar as dívidas e depois ver se eu queria de novo esse troço de empreender, entendeu? Mas aquela hora ali, o que você pensou, o que passou na tua cabeça depois que fez, teve... Porque assim, teve o lado negativo e o positivo, teve o negativo, deu tudo errado, ficou 30 mil para trás, mas ao mesmo tempo deu um monte de propaganda para vocês. Pô, vamos ver. Aí os caras falaram, não, os investidores querem falar com vocês, eu falei com eles, mostrei os vídeos, vamos lá, né? E aí, sabe, quando vai aparecendo uma oportunidade, você vai vendo. E foi muito rápido, foi literalmente duas, três semanas depois da primeira viagem e a gente recebeu a primeira oferta de investimento. Não tinha CNPJ. E foi uma oferta boa? Foi ok? Foi uma oferta excelente, considerando que tinha a decisão da justiça que proibia a atividade. Foram corajosos, né? Eu fiz o dever de casa, né? Entre essa primeira viagem e o dia que eu fui conversar com ele, eu consultei com o escritório que representava a Uber no Brasil, quanto que eles cobravam para nos representar naquele caso. E cheguei lá falando, ó, eu preciso ter dinheiro aqui para pagar os advogados e mais uma graninha aí para a gente. Eu já estava acostumado a ser empreendedor e viver com recursos poucos. E aí, o investimento foi 80%, 75%, sei lá, 80% para pagar o advogado. O resto, construiu a empresa, vocês viram aí. Como é que foi isso, né? Que o teu caso é um caso bem diferente, que a maior dificuldade que você tinha é a regulamentação. Como é que foi esse primeiro período entre ter esse dinheiro para pagar o advogado, que era o que você precisava, nesse período você fazia corridas, não fazia corridas, estava parado? Eles prometeram o dinheiro, né? Eu falei, beleza. E aí, a gente foi abrir a empresa, porque não tinha aberto. E aí, um processo um pouco mais complexo para receber dinheiro de fora e tal, levou até o final do ano. Estava pronto para acontecer em dezembro. Tipo assim, 15, 20 de dezembro. Eu falei, ah, enrola aí, vamos fazer isso em janeiro, porque aí começa tudo em janeiro, um ano a menos de demonstração contábil. Sim. Beleza, então o dinheiro caiu na conta em janeiro, mas no prazo todo, como eu já sabia que eu ia ter a grana, eu coloquei os advogados para trabalhar, eles ficaram meio que fazendo o estudo, assim, não estavam fazendo petições, mas estavam estudando a lei no detalhe para ver o que pode e o que não pode. Perfeito. Aí, quando chegou março, eles falaram assim, ó, a gente tem aqui a nossa tese pronto, o negócio é legal, a atividade é legítima, a gente quer que você faça algumas viagens, porque a gente suspeita que elas vão ter problemas, mas a gente quer filmar, documentar os problemas, ver o que o fiscal fala, pegar o autoinfração, ler, ver o que o consumidor fala, blá, blá, blá. E a gente voltou a fazer viagem, então de junho e julho até março de 2018, de junho e julho de 2003 até março de 2017, até março de 2018, a gente não fez meio que nada. A empresa ainda não existia, era eu, meu sócio, tinha oito advogados. Era um no Belo Horizonte, um em São Paulo, mas um monte de especialidade diferente, quando fazia reunião com advogado, era quatro vezes mais advogado do que empreendedor. mas eram bons advogados. E aí quando a gente começou, a gente fez duas viagens e eles conseguiram reverter a decisão na justiça. Legal. Não acabaram os problemas, mas pelo menos a gente podia fazer a viagem sem... Não é que todos vão ser presos, todos vão consumir multa. E aí long story short, teve algumas intercorrências no meio do caminho, mas por volta de abril, esse ônibus estava andando lotado todo dia. Que era... Bom, né? Pô, pra caramba! Isso era Belo Horizonte e São Paulo. A gente saiu de Belo Horizonte e Patinga porque eu morava em São Paulo, meu sócio em Belo Horizonte. E a empresa não tinha nenhum funcionário, era eu e ele. E a gente contratou uma software house pra... Fazer o software. Pra fazer o software. Isso no meio de 2018. No meio de 2018. Aí entrou um cara, que posteriormente foi ser nosso CTO, que ele me ligou, era um amigo de faculdade, falou, cara, esse negócio seu é legal, né? O ônibus, metade do preço, todo mundo já se identificou com esse problema no Brasil. Falou, deixa eu te ajudar, porque se você começar num alicerce tecnológico bom, você vai construindo em cima. Se começar mal, não tem com certo. Perfeito. Aí eu falei, pô, ótimo, eu não tenho dinheiro. Aí ele, não, você me paga tipo um dia da semana, eu trabalho pra você, e vou acompanhando o trabalho da software house, que era uma excelente software house, chama Designa, lá de Pé de São José dos Campos, mas eu não conhecia eles e conhecia esse cara. Se eu conhecesse, até poderia deixar ele fazer sozinho, mas foi bom ter um cara ali nosso. E aí foi fazendo. Quando os advogados liberaram, a gente, pô, beleza, saímos correndo, fizemos esse ônibus ficar cheio, que era meio que o nosso objetivo. A gente falou assim, quando a gente levantou o investimento, qual que é o objetivo desse investimento? A gente mostrar que existe um caminho pra solução legal, a essa altura o Uber já tava quase resolvido, porque já tinha andado mais um ano pra frente, e mostrar que tinha viabilidade financeira, que o ônibus ia andar cheio, que a gente ia conseguir ganhar dinheiro mesmo cobrando metade. Perfeito. E com uma rota você já consegue demonstrar isso. Não tinha nenhum funcionário, eu fazia os embarques em Belo Horizonte, meu sócio fazia o embarque em São Paulo. Aí a gente fez Rio-São Paulo, BH pra começar, depois BH-Rio, depois Rio-São Paulo. Irado, triângulozinho ali. Triângulozinho ali. A gente chama esse setor de triângulo até hoje. Depois apareceu o quadrado e depois o pentágono, que é Vitória, Vila Velha e Curitiba. Irado, irado. Então o triângulozinho a gente começou a cobrir, e aí a gente tava rodando, sei lá, uns 3, 4 anos por semana, por dia, né? E o pessoal meio que falou, ah, acho que vocês estão prontos pra mostrar isso pra nova rodada de investimento. A gente gastou, pra chegar nesse momento aí, a gente gastou meio que 400 mil reais pra levar cada uma dessas rotas pra lucratividade. Tá. Porque no começo o ônibus acabava rodando um pouco mais vazio, a gente fazia campanha de março. Além do dinheiro do advogado. Além do dinheiro do advogado. E aí a gente falou, pô, queremos fazer 50 rotas, precisamos de 20 milhões. Fomos ao mercado buscar esses recursos, felizmente conseguimos, né, com a Valor Capital e a Monaxiça. Irado. É... E daí como é que foi esse dia após o investimento? Isso, o investimento foi o quê? Fim de 18? Isso foi bizarro, porque no... Foi fim de 18, isso. Fim de 18. O Series A foi em novembro 18. Foi quando a gente entrou? Foi quando vocês entraram. E aí a empresa, foi virar uma empresa, porque até aí tinha dois funcionários e meio. Eu mais um e mais um cara. E oito advogados. Externos, né? E aí fomos contratar gente e tal, de uma hora pra outra a gente saiu pra uns, sei lá, uns 15 pessoas, nada muito grande, mas, sabe, contratamos ali um time de tecnologia e tal, é... Time de... Pra eu e Coelho não precisar fazer todo esse trabalho de todo dia, tá lá no embarque. É... É... E a coisa começou a acontecer. Então, o dinheiro caiu na conta em 2018, 2019, é... A gente queria fazer 50 ônibus, a gente acabou fazendo uns 80. Caramba! Porque a gente foi percebendo que tinha ganhos, né? Quando você chegava na cidade, as pessoas que viajaram pro Rio já falavam pra alguém que o negócio é legal, e aí quando você ia tentar trazer uma pessoa pra viajar pra Curitiba, ela já... Já sabia, era mais fácil. Exatamente. Então foi decaindo o nosso custo de aquisição. É... E aí, sei lá, a gente foi tocando. E hoje quantos colaboradores vocês estão lá na empresa? 240. 240. 240. Quantos ônibus estão rodando, se você puder falar aí? 400, 500. Caramba, bastante. 5 milhões de passageiros por ano. 5 milhões de passageiros por ano. Irado, cara. Parabéns. Tá, tá indo. E como que tem sido... Mas o mercado são tipo 300 milhões de passageiros por ano. Então ainda somos muito pequenos. A média é que cada brasileiro viaja uma vez, uma e de volta. Na média, né? Claro que não são todas as pessoas, mas o mercado é muito, muito grande. E antes da gente falar aqui das dores de crescimento desses momentos diferentes que você já falou ali no começo, né? Do 2 para o 15, do talvez 15 para o 30, eu queria saber depois para o 240. Mas antes da gente falar aí só para a gente fechar, como que está hoje esse lance da regulamentação? Vocês ainda têm muita preensão de veículo? Não? Os incumbentes que reclamam muito? Como é que tem funcionado isso hoje? Porque meio que você pacificou isso de alguma maneira com os advogados, você mostrou que não é algo ilícito, é algo ilícito, mas vira e mexe, imagino que ainda tem problemas, né? É, pegando de novo o paralelo do Uber, né? No começo era uma situação que tinha problema todo dia em todo lugar, aí no meio era uma situação que já se via que aquilo era uma realidade que não ia mais mudar, mas ainda tinha uma intercorrência aqui e ali, e depois eles regularam a atividade, definiram as regras e fez-se a paz, né? Eu diria que a gente está nesse segundo momento. 90 e tralala por cento da operação ocorre sem intercurso, mas a gente já tem decisões de três tribunais superiores afirmando a legalidade do modelo, então é uma coisa que sim, não volta mais para trás, mas ainda não tem uma regulação definitiva, a gente espera que tenha aí mais um, dois anos, a gente entende também, porque, sabe, é um setor grande, relevante, para as pessoas, consequentemente para o país. Sim. Então é natural que o regulador vai ser cauteloso, né? Sim. Mas vai acontecer, é questão de dar tempo ao tempo, essas coisas acontecem devagar, você está mudando, acabou o seu transporte no país, né? Complementando ele, uma coisa que não existia, agora passa a existir, e aí como é que é isso, né? Perfeito. Demora um tempinho, mas está quase. Boa, boa. E, cara, você saiu lá, né? Começo de 19, de 2 para 15, e daí, como que foi o crescimento em 19, 20, 21, 22, 23? Como que foram? A gente sabe que é muito diferente se tirar a empresa do 0 para 1, que foi esse começo de vocês ali, um ano, putz, tentando entender, testei, funcionou, deu errado, daí coloquei advogado, entendi qual era o caminho, aonde que ia ser, é, é, o gargalo que eu precisava resolver para dar o próximo passo, putz, resolvi isso, agora eu estou com, é, quatro ônibus rodando em uma rota, depois rodando em três rotas diferentes, você começa a crescer time, e daí você passa ali do 1 para o 10, né? Você saiu do 0 para o 1, agora você está indo para o 1 para o 10, e agora você está indo do 10 para o 100, que é um momento totalmente diferente, time grande, e no meio do caminho você ainda teve, sim, uma pandemia, que deve ter chacoalhado tudo, conta aí para a gente um pouquinho dessas fases diferentes, como foi para você? 2019 foi meio que o primeiro ano da empresa como empresa, né? Foi quando, sei lá, do 1 para o 10. Perfeito. Mas o nosso 1 para o 10 foi meio que 1 para o 100, porque a gente saiu de 2, 3, 11 para 80, em um ano. E aí em 2019 a gente levantou uma outra rodada, no mesmo ano teve duas, uma no começo, quer dizer, uma no começo de 18, e outra no fim de 18, né? Perfeito. Aí depois no meio de 2019 a gente levantou outra. Naquele ano foi quando o SoftBank veio para o Brasil, a gente ainda era uma empresa muito pequena, né? Naquela primeira ocasião de investimento deles, fizeram os maiores cheques, né? 100 milhões de dólares aqui, 100 milhões de dólares ali, nas empresas que já estavam mais desenvolvidas, mas eles gostaram do que a gente está fazendo, do nível de agressividade que a gente estava impondo, e vira o potencial. Tem uma anedota interessante, a gente tinha 20 funcionários, era o segundo ano de vida da empresa, 2018, 2019. Sim. A gente patrocinou o Flamengo, que estava na manga do uniforme. Eu lembro. Foi um negócio marcante, porque o pessoal falou, cara, esses caras são loucos, né? Ou estão gigantes ou são loucos. Tem 15, 20 funcionários, e você falou uma coisa interessante, porque a gente patrocinou o Flamengo justamente para passar tamanho. Exato. O consumidor, a gente não queria trazer mais clientes, a gente só queria que eles vissem que a gente não era... Percepção de tamanho. Era uma coisa assim, é uma empresa séria, os caras estão patrocinando o Flamengo. E deu muito certo, né? Naquele ano, o Flamengo ganhou o Brasileiro e a Libertadores, com o nosso logo. Eu ainda era quebrado, porque não tinha tirado dinheiro da empresa, mas eu tinha um camarote no Maraca. Foi bom. Os meus da Libertadores, tem uma camisa lá, que o Gabigol usou fazendo gol, muito... Tirado, tirado. E aí, estava tudo dando muito certo em 2019. Por isso, a gente recebeu esse segundo investimento, sei lá, sete meses depois do outro. Foi muito errado. É aberto o valor. Ah, é, mas começa a ficar grande, eu prefiro não falar. E aí caiu na conta, sei lá, novembro dezenove. A gente preferiu não gastar na alta temporada, que é dezembro e janeiro. A gente falou, vamos fazer ela do mesmo jeito que a gente estava planejando, porque já é difícil o suficiente. A gente acabou de começar, deixa esse dinheiro aí, ano que vem a gente vê o que a gente faz. Aí passou a alta temporada, dezembro, janeiro, fevereiro... No último momento, vocês estavam quantas pessoas no time? Uns... 60. Tá. Aí, fevereiro, passou, passou a alta temporada. Março, a gente planejou, vamos aumentar a oferta 50%. Vamos entrar em 50% mais cidades, sair de 81 para 140, sei lá. Muito vinte. Só que em março... Veio o Covid. Veio o Covid. Então, estava planejado a gente aumentar 50% de um mês para o outro. Aí eu lembro quando teve aquele momento que o Trump fechou os voos dos Estados Unidos para a Europa, um negócio assim, né? Segunda semana de março. Esse negócio vai dar errado. 14 de março. É, vai dar alguma coisa. Eu falei para a empresa, olha, não lança esses ônibus. Segura. Segura. E aí, uma semana depois, o Brasil também veio com as restrições, papapá, e eu falei, olha, além de não lançar, fecha tudo, porque vai parar. E aí, a gente ficou quatro meses parado, sem nenhuma viagem. Foi um momento mais angustiante do que perigoso, porque a gente tinha acabado de receber uma bolada. A gente estava com o caixa lotado. Então, ficaram essas 60 pessoas à toa em casa, quatro meses. E querendo ou não, no fim do dia, o seu negócio é acid light, né? Você não é dono... Não sou dono dos ônibus. Explica um pouquinho esse modelo de negócio de vocês, e daí a gente volta no pós. É aquilo que a gente falou, a gente tem uma plataforma que agrega os consumidores, junta eles, aluga um ônibus e divide o preço. É tão simples quanto isso. E como... De quem você aluga o ônibus? Porque tem várias empresas de frota no Brasil. São centenas de empresas de turismo, turismo rodoviário. E essa galera, eles têm ociosidade nesse ônibus para eles quererem alugar para vocês? O que eles vêm de valor nisso? Antes de nós, o que eles tinham era um negócio de baixa frequência e alta margem. Então, assim, uma empresa aluga o ônibus dele para usar no final de semana para levar os funcionários para um retreat. Ou a família aluga para levar para o casamento. Viagens de turismo. Perfeito. Ocasionais. O que a gente chega para eles oferecendo é eu tenho aqui um sistema que gera tanta demanda que eu te dou o negócio todo dia. Perfeito. Só que você vai abaixar um pouco sua margem. Só que você vai abaixar um pouco sua margem. E está tudo bem. Um rio de orelha até orelha. O pessoal tinha dois anos, hoje tem 30. Eles adoram. E é um mercado dinâmico, sabe? Se ele fecha uma viagem de pescaria lá para ganhar um monte de dinheiro, não tem problema. Ele tira o ônibus da nossa plataforma, faz lá a viagem e depois volta. Legal. É uma relação boa que a gente tem com eles aí. E eles são prestadores de serviço de vocês? São. São pequenas empresas. A gente é um cliente delas. Os clientes são. Você é o intermediador. Exatamente. Perfeito. Igual o Uber. Exatamente. Aí essas empresas são regulamentadas também. As mesmas regras que tem para as empresas de ônibus do Brasil são as mesmas, sabe? Motorista, quantas horas pode dirigir, seguro do veículo, inspeção do veículo, idade máxima. Todas as regrinhas lá de segurança tem. Mas as nossas. A gente coloca regras mais estritas do que as regulares. As deles. É. Perfeito. É. Então o modelo funciona assim. E daí voltando lá para o Covid ficou esses quatro meses parado. Ficou esses quatro meses parado. Aí a gente deu umas linhas de crédito para os caras que a gente estava cheio de dinheiro. Mas esse pessoal vai quebrar. O governo fez algumas coisas e a gente fez umas também. E acabou que deu certo. Essas pequenas empresas são muito resilientes no Brasil. O pessoal foi morar na garagem, devolver o apartamento porque o setor inteiro ficou com receita zero. Foi um dos mais afetados vocês pensam. Viagens. Sim. Viagem, turismo, evento, acabou. Acabou. Mas o pessoal se virou nos 30 lá e foi até legal de ver porque essas empresas são pequenas é uma dinâmica diferente na relação do trabalhador com o dono da empresa porque os caras estão todo dia ali. É tudo no mesmo barco. As empresas grandes estavam tendo que fazer demissões, não sei o que, porque é uma relação um pouco mais... Mais distante. Distante, né? E os nossos parceiros estavam, velho, vamos se juntar porque não tem dinheiro para ninguém, né? Não é nem proceder para mim. É isso aí. Vamos ficar quatro meses em casa juntos, né? Um ajuda o outro. Aí a gente estava numa posição mais confortável que a gente usou um pouco do caixa para dar uma apaziguada lá. Eu não estou querendo ter muito mérito, não. A gente deu uma ajuda. Eles fizeram maior parte do sacrifício. E aí lá por volta de agosto, setembro, a gente estava na dúvida como na ação se tinha acabado ou não, se ia ter segunda onda ou não. E a gente optou por voltar. Soltaram umas normas lá, se tinha que rodar com metade da capacidade, distanciamento, máscara, gel, etc. A gente fez isso. E aí eu falei para a empresa, eu quero chegar em dezembro do mesmo tamanho que a gente tinha planejado no começo do ano. Perfeito. Estou nem aí se a gente ficou parado. Foi na época que vocês levaram o Rodrigão para lá? Não, o Rodrigão está lá desde 19. Foi no começo. O Rodrigão, cara, hoje não está mais, está na caena. Mas é uma máquina. Criado a ferro e fogo. Abraço, Rodrigão. Abraço para você. Rodrigo Souza. Nossa, gente, foi um dos primeiros colaboradores da Rappi aqui no Brasil. Máquina. E o maior formador de pessoa que eu já vi. Da Easy Taxi ele foi lá atrás. Tocava o Nordash. Mas eu continuo a história. Vamos fazer o mesmo tamanho. Eu falei para a empresa, esse é o objetivo. Esse tamanho era três vezes maior do que em março quando a gente parou. E a gente conseguiu. Irado. E aí, esse crescimento todo, mais dinheiro. Chegou fevereiro, eu fui conversar no mercado e captamos uma nova rodada que caiu na conta, sei lá, em julho, de 2021. Que porrada, cara. E aí, em 2021, a gente triplicou de novo. Então, durante a pandemia, a gente cresceu dez vezes. É claro que a base era um pouco pequena, mas... É crescimento. É. A base já não era tão pequena assim, porque em 2019, que a gente tinha saído do... Ah, foi pro... E aí, chegamos... Já tá perto de hoje, né? 2021, a gente triplicou. 2022, aconteceu o contrário, né? O mundo do venture capital se retraiu. Sim. Eu diria que a gente demorou um pouco pra reagir, mas quando a gente reagiu por volta ali de novembro, 22, a gente reagiu forte. Naquela ocasião, a gente tinha 550 pessoas na equipe e tava rodando uns 800 ônibus, que a gente tava empurrando, né? Eles rodavam ainda um pouco vazios, a gente fazendo muita campanha de marketing, a gente tava tentando empurrar. A gente falou, não, vamos voltar aqui... Arrumar a casa. Volta a crescer quando o temporal passar. É. Mas quando a gente virou a chave, a gente virou com força e deu muito certo. É, ao longo de 23, a gente fez o mesmo faturamento, 23 versus 22, só que do segundo semestre inteiro, de 23, a gente tava já gerando caixa. Foi irado. Quando em 22, a gente ainda tava... Queimando. Meio que rasgando grana, né? Rasgando, assim, empurrando crescimento, fazendo marketing, tá, tá. Então foi... Foi um momento bom, assim, pra... Pra os investidores verem, pro time ver, e até pra mim, porque... É diferente, né? Crescer é mais fácil do que fazer bem feito ganhando grana. Sim. É... Acho que a gente atravessou essa ponte, e... Mas ainda é só muito pequeno frente ao mercado, né? E quando você fala isso, assim, imagino que o dinheiro que vocês levantaram ali em 21, você ainda tem caixa esse dinheiro. É, tem mais ou menos metade. Então estamos... Tá tranquilo, gerando caixa, então não tá mais consumindo. Quando a gente virou a chavinha, a gente tinha 10 meses de vida. Ele falou, se a gente continuar gastando essa grana nesse rítmo... Dura 10 meses. Dura 10 meses. Aí em 4 meses, a gente cortou pela metade, assim, a queima mensal de caixa. É... Então, pô, 20 meses. Tá ótimo. Aí mais uns 6 meses, o caixa virou positivo. Que irado. É... Foi a primeira vez, na verdade a segunda, né? A primeira foi no período que a gente ficou parado, porque o rendimento do caixa pagava a folha e sobrava um pouquinho. É... E aí o... Foi um momento, assim, ó, legal, né? Agora o modelo tá aprovado, é daqui pra cima e... Mas agora entra a fase mais difícil, eu acho. De você construir não só um projetinho, mas uma empresa de nível nacional, de, sabe, world class. E fala um pouquinho mais, né? A gente tava lendo ali, viu que você falou que vocês estão esperando expandir 30% esse ano. Não sei se tá certo os números que a gente viu aí que estavam abertos e também atuar em linha regular, né? Agora em 2020, conta um pouquinho disso pra gente. Então, a nossa querela, né? Com o órgão regulador, etc., é quanto ao acesso ao mercado. A gente quer poder operar através da nossa rede de parceiros as viagens que a gente acha que são viáveis. São todas as viagens viáveis. É... Não tem características predatórias contra o sistema antigo, é a mesma coisa. Só que tem uma restrição, uma barreira de entrada artificial na regulação. Que hoje, no passado, provavelmente ela se justificava, mas hoje ela não justifica mais. É muito parecido com o taxa versus Uber. Perfeito. É... Então, esse planejamento de 30% é o quanto a gente acha que a gente vai conseguir crescer organicamente sem necessidade de capital, com o dinheiro que a gente tem, reinvestindo a geração atual de caixa. É... E a gente pediu algumas linhas regulares que não é pra enterrar o modelo antigo, nem pra distanciar, é simplesmente, olha, a gente... Se você quer que eu tenha as linhas, me dá as linhas que eu opero. Não tem problema. Não tem problema. Vamos embora. É. Tô junto. Exato. Eu só quero poder viajar. Mas a maioria dos pedidos foi negado. É... Então o regulador ainda... Não tá totalmente resolvido, entendeu? Feito. É... Já meio que tá decidido que a coisa não vai pra trás, porque a justiça não deixa, sabe? Já tá uma vitória atrás da outra. A regulação definitiva ainda não nasceu, por isso que eu falei. É... E aí... Ficou uma situação meio assim, ah, pô, não pode desse jeito, não pode daqui. Aí é foda. A gente só quer poder operar. Perfeito. E... Alguns dias ou semanas atrás, agora dessa data que a gente tá gravando aqui, que a gente tá no começo de março... Dia das Mulheres. É, Dia das Mulheres. Hoje o episódio deve sair aí lá pro fim de abril, que como eu vou pra Harvard lá no PM, eu tô fazendo, né, várias gravações. A gente viu que o atual presidente assinou ali um projeto de lei pra regulamentar a atividade de motores de aplicativo. Tá falando também muito, tanto quanto Uber, quanto aplicativo de entrega, como o iFood, Rappi, né? Qual que é a sua opinião de que isso vai trazer, qual o impacto que isso vai trazer pro setor de mobilidade como um todo? Sim. Então, esse projeto, particularmente, não afeta a buzzer, porque a gente não pluga direto no motorista, no entregador. A gente pluga em pequenas empresas e os nossos motoristas são funcionários CLT dessas empresas. Perfeito. Mas eu acho que é um exemplo legal do governo dando um passo à frente numa pauta que poderia ser meio polêmica e mostrando, não, pô, o que a gente quer é uma coisa mínima de proteção social, o pessoal tem uma previdência e as empresas aceitaram, até onde eu vi. E acho que é legal, é um passo pra frente de uma coisa que era muito estagnada e ficava gerando incerteza e agora estão desenhando um novo modelo. Pode ser que seja perfeito ou não, mas, como a gente vê, a ação é melhor do que a inação. Exatamente. Você tenta, se der errado esse projeto... Ele vai melhorar aqui, vai melhorar aqui, mas deixar um troço que o Brasil inteiro usa, todo dia, num limbo, sem saber o que pode e o que não pode, isso tá bom pra ninguém. Perfeito. Então, se a regra é perfeita ou não, eu não sei, não afeta a gente, não olhei. Mas eu acho que é uma tentativa que é um sinal muito positivo. Boa. Galera, ó, vocês que estão ouvindo aí a gente, vou pedir pra vocês que estão aí no Spotify, seguir a gente no canal, avaliar a gente com cinco estrelas, compartilhar esse podcast aqui com os amigos de vocês. E se você tá no celular, vou te pedir um favor, vai lá na caixinha de perguntas e responde pra gente, ó, o que você acha dessa questão da regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativo. Quero a opinião de vocês aí pra gente saber um pouquinho mais o que a nossa audiência pensa sobre isso. Se você tiver no celular, no Spotify. Beleza? E antes da gente entrar aí nessa parte mais pessoal que eu quero pegar também, né, que eu acho que é interessante pra quem tá ouvindo aqui, a gente ouve um pouco aí da história, você conta ela com muita naturalidade, dá risada, parece que foi tudo bem, mas não foi, né? Sei que no meio do caminho... Sei que teve muitos altos e baixos, eu queria saber de você, qual foi o maior desafio que você enfrentou aí como gestor, né, que te trouxe mais aprendizados durante esse período ou mesmo antes que você queira compartilhar aqui com a turma? Cara, eu vou falar pra você, eu sou um péssimo gestor, mas assim, um zero à esquerda completo. Eu acho que eu sou um relativo bom líder. Tá. Que são papéis diferentes, né? Eu vejo que o meu papel é tipo assim, é pra cá que a gente vai, vai ter uma porrada de problema no caminho, mas nós vamos pra lá de qualquer jeito. E me dedico e me dou pra lá, isso foi o suficiente pra engajar algumas pessoas. E eu consciente, muito consciente da minha incapacidade de gestão, fui quase que automaticamente buscando gente que eu via que era uma pessoa um pouco mais centrada e paulatina do que eu. E aí eu fui ver o valor dessa coisa de as pessoas que você traz tem que ser melhores que você nesse momento ali. E foi meio que instintivo, foi quando veio o Rodrigão, foi quando veio a Júlia, que é a nossa CFO, o Tiago, fomos trazendo. Depois a Lídia, que era da 99, e essas pessoas são absurdamente melhores do que eu no que elas fazem. Eu não conseguiria durar uma semana ali. Elas que fazem, assim, a gestão da búzio. Não sou eu. Eu meio que coordeno ali quando eles estão um pouquinho na dúvida, mas a minha coordenação é assim, vocês estão indo pra lá, quem tá apontando pra lá? Que lá é o objetivo. Se tiver um que tá apontando um pouquinho pro lado, é pra lá. Então ganhou a discussão quem tava apontando mais pro lado que é pra ir. Então eu vi essa coisa da força do time, da importância, né, de você ter as pessoas ali certas que vão fazer e vão te complementar. E o segundo, a questão da cultura. Eu acho que a Búzio foi a primeira empresa que eu trabalhei, especialmente no período ali, que tinha uma cultura muito clara, muito forte, muito pulsante. Você não precisava ficar falando pras pessoas o que que é pra fazer, porque tava dado, era full speed ahead. Sendo bem honesto, eu acho que nessa fase de ajuste, né, de 250 pras 500 e depois voltar pra 250, a gente teve um somebody love ali, mas eu acho que hoje a gente aterrissou numa nova cultura que é diferente do que era lá atrás, quando era vão com tudo, pra uma coisa um pouco mais paulatina, um pouco mais não, muito mais paulatina, mais centrada, mas eu diria que até mais eficiente, porque fazer o que a gente tá fazendo hoje é muito mais difícil do que fazer o que a gente fazia lá atrás. quando você tem um produto que é muito encaixado e o mercado quer, você empurrar ele pra cima, é relativamente fácil. Sim, é muito sacrifício, mas é muito divertido também, você vai. O difícil é você, beleza, decolei, como é que eu faço pra ele não cair? Colocar em ordem. O progresso veio, agora como que eu coloco em ordem? Colocar em ordem e fazer a coisa ficar sustentável. E como que é a tua relação com esses sócios, com esses, com essa primeira linha, de time que são complementares e melhores do que você, do que o teu sócio? Como vocês dividem as responsabilidades? Imagino que você tenha um papel dentro da empresa, o teu sócio tem outro papel e essa primeira linha também tem outros papéis. Como vocês se dividem? Cara, é meio natural, cada um tem as suas atribuições ali dentro da empresa, CFO, CEO, diretor de CX, tá, tá, diretor de tecnologia. O Coelho, que é o meu sócio, ele é um pouco mais paulatino que eu, mas também não muito. Ele é um cara mais de estratégia e eu sou um cara mais de impulso. Então a dinâmica é meio assim, a gente debate ali e vê o que acha e eu normalmente sou o cara que bota, velho, aí vamos, eu empurro no trem. Cara, esse é um negócio legal, né? Eu vejo que são quatro perfis que a gente tipicamente precisa na empresa, né? Um que é o empurrador, o segundo que é o vendedor, o terceiro que é o organizador e o quarto que é o pensador. É. E daí, tipo, quando você tá começando a empresa, meio que você teria que fazer um pouquinho de tudo, né? Eu acho assim, o organizador eu sou o oposto, eu sou o bagunçador. Você é o empurrador mesmo. Eu sou o empurrador e eu diria que o último ali também, pensador. Pensador. Então entre eu e o meu sócio a gente divide a função do pensar. Aham. Aí quando decide geralmente é o que empurro. Perfeito. É. E aí ele acompanha e ele também não é tão bom no organizar, mas ele consegue melhor do que eu ir acompanhando ali pra ver se se tá indo, entendeu? Legal. É. E eu acho que talvez seja um pouco vendedor também, mas... E daí o time embaixo é o time que fica ali na organização. Aí... Pensando e empurrando. É, exatamente. Eu dou... Quando eu falo que eu empurro é que eu dou aquele primeiro empurrão quando preciso fazer uma coisa que a gente ainda não fazia. Sim. É. Então... Esse é um perfil muito parecido com o Tales, né? O Tales, ele é muito empurrador também pensador e um bom vendedor. Só que... Eu sou relativamente fadigo fácil de um assunto. Aí, sei lá, quando funcionou eu quero empurrar outra coisa. Boa. Vamos mudar um pouco aqui do assunto. Cara, super legal. Parabéns. Trajetória sensacional. Espero aí que tudo continue se encaixando como se encaixou até hoje. de continuar crescendo, continue crescendo com muita velocidade. Porque, de fato, é um valor grande que gera para a sociedade e eu acredito muito em eficiência, né? Quando você gera valor e esse valor é transmitido para a população, essa população pode ter um serviço que já tem, mas num valor muito... num preço menor, todo mundo está ganhando porque essa pessoa gasta menos. tem uma anedota, cara. Tem algumas viagens que custam 200 reais. Tem gente que tem que fazer essas viagens uma vez por mês. Aí você pega, sabe, para ver a família, às vezes fazer um tratamento médio. Se você pega e muda... 2.200 reais no ano. Você muda de 100, de 200 para 100, essa pessoa ganha um salário. Se a pessoa ganha um salário mínimo, é quase que o 14º salário para ela. É isso aí. E a gente não tem ideia, assim, fora do Brasil real, o que significa 100 reais a mais no bolso de uma pessoa que tem uma renda mais baixa. É muita grana, né? O componente é altíssimo. Perfeito. Bom, acelerando aqui para a parte da vida pessoal. Vamos lá. Como que é tocar uma empresa de alto crescimento conciliar com a família e com os filhos, né? Imagino que as tuas filhas elas nasceram enquanto a buzzer se desenrolava. Como que é isso, cara? Cara, eu sou casado, né? A minha empresa começou no insight que eu tive no meu casamento. Eu costumo falar para as pessoas, eu falo, se você quiser tocar um projeto desse, a melhor coisa que você faz é casar, precisa ser de paz em algum lugar. E aí, eu acho que assim, eu nem diria que tem conflito, entendeu? Porque, na verdade, quando eu fui fazer, aliás, hoje o Dia da Mulher, um abraço grande para a minha mulher, para a Laura, se não tivesse a Laura, não tinha a Busev, porque eu estava totalmente quebrado. Obrigado. E a decisão lá atrás foi tipo assim, eu vou voltar para a Faria Lima ou eu vou tentar tocar esse projeto aqui que é arriscado, mas parece que tem algum futuro. E ela tinha a empresinha dela lá dando uma grana, ela falou, cara... Vai, eu seguro as pontas. Vai, eu seguro aqui, entendeu? Se for para dar uma porrada para nós dois, vai ser bom para todo mundo. Então, não existiria a Busev. E aí, dessa parceria ali que a gente fez, falou, pô, vamos apoiar esse projeto, porque se der certo é obviamente muito bom para a nossa família. E aí, não tem conflito, sabe? Tem muita dedicação na Busev, mas tem muita dedicação em casa também. E hoje, hoje o escritório está em São José. É, tem escritório em São José, escritório em BH. Teve uma época que teve um escritório em São Paulo, mas na fase de virada da chave, a gente cortou para cortar custos. O pessoal de São Paulo que trabalha com a gente trabalha de casa. Então, assim, teve altos e baixos, mas a minha família era onde não tinha baixo. Eu estava lá, nesse período eu tive duas filhas, coisa mais linda, Lulu e Lolo. Então, é bom demais para mim. Essa dica permanece válida. E como que você equilibra isso? Eu não equilibro. Está bem combinado, que assim, é uma questão de prioridade. A Busev é mais formadora de prioridades do que a minha família. Mas em diversos momentos a família é prioridade também. Perfeito. Então, assim, o que é mais importante? Esse negócio aqui da família e esse negócio aqui da empresa. A cada casa eu vou pesando. Perfeito. E, cara, tem funcionado. E empreender, né? Todo mundo te olha hoje aqui, quem está vendo aí por vídeo, está te vendo magrinho, esbelto. Mas a gente sabe que a vida de empreendedor você também abre mão de muita coisa, né? Às vezes da saúde, às vezes fazer um esporte, às vezes da qualidade de tempo com a família para chegar onde você quer chegar e conquistar o que você quer conquistar, né? A gente estava conversando aqui antes e você estava 22 quilos mais pesado do que você está hoje. A Busev tem 6 anos, né? Eu comecei ela com, sei lá, uns 10 quilos a menos do que o meu all-time high. Aí durante uns 4, 5 anos de Busev, eu engordei mais uns 10, 12 quilos. E eu era sedentário desde que eu formei da faculdade. Não por culpa da Busev, desde que eu comecei a trabalhar. E não considero que por culpa de uma rotina muito intensa de trabalho, não. Considero que mais porque quando você é mais jovem, você pode, né? Você sai da faculdade, você é magrinho. Aí você fica um ano e não engorda nada, dois anos, engordou um quilo. Só que aí você vai botando um quilo a cada um ou dois anos e depois chega... Tem 15, 20, você vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil você se manter mais magro, né? E aí, no all-time high, eu tinha 108 quilos. Caramba. Você é alto, né? Você tem 1,90, 4? 1,90, é. E no all-time high, eu tava muito estressado de trabalho mesmo. Sabe? Nossa, duro. Momento ali de lay-off, cortar e não sei o quê. Tava muito, muito estressado. Aí a minha mulher, de novo, a força das mulheres, falou, não, você vai dar jeito na sua vida, senão você vai enlouquecer. Me matriculou num personal que ela ia comigo pra garantir que eu não faltasse e me colocou na aula de tênis. Aí eu comecei a fazer esporte 4 vezes por semana. Pela primeira vez em quase 20 anos. É, que eu tava sedentado desde que formei. Aí, fui pegando o hábito e tal. Nesse primeiro ajuste aí, eu perdi uns 8, 10 quilos. Só que eu tava fazendo uma dietinha meio restritiva e basicamente queria poder comer mais. Pô, eu gostava de comer, beber, fazer churrasco. O que que eu posso fazer pra poder comer mais? Já tô bem de peso. Tava com, sei lá, 95. Aí, eu sempre tinha um amor platônico com triatlon, que eu já tinha pedalado, já tinha nadado, já tinha corrido no passado, na época de faculdade, mas nunca tinha feito as três modalidades. Falei, pô, vou me inscrever no triatlon. Meus amigos que fizeram triatlon todos emagreceram. Aí eu devo poder comer. E realmente, quando você começa a fazer triatlon, você pode comer o que você quiser. Você vai continuar perdendo peso. Porque é todo dia duas horas, duas horas e meia de treino. Cinco vezes por semana, seis às vezes. E aconteceu, de eu continuar perdendo peso, mesmo eu comendo muito. E aí eu comecei a... Pô, legal, tô ficando magro, tô ficando bem, né? A rotina de esporte, pô, o Tales fala isso muito também, faz muito bem pra cabeça, tudo na sua vida melhora, eu sabia disso. Na Buzer, a gente tem um adicional de 10% no salário pra todo funcionário que fizer quatro horas de esporte por semana. Que irado! Desde o primeiro ano. Que legal! Já teve uma porrada de gente que perdeu 20, 30 quilos por causa disso. Animal. É... Eu até ganhava, porque a ideia é assim, qualquer atividade é melhor do que nada. Então se você sai pra cacear com cachorro, tá contando. Perfeito. É... E eu ganhava mesinho, mesnão, na época mesmo, na época eu era mais sedentário, nessas coisinhas assim, dar uma caminhadinha, não sei o que, pra não ficar absolutamente zero. Mas aí eu comecei a fazer esporte todo dia, fui gostando, fui gostando. E como é que foi agora? Você já correu alguma prova? Como é que tá? Faz quanto tempo que você tá nessa? Desde junho, julho. Do ano passado? Do ano passado no triatlo, né? Então faz... Aí eu perdi mais 10, 15 quilos. Então faz uns 8, 7, 8 meses que você tá nessa? 7, 8 meses. Aí no final do ano teve umas fériazinhas lá, o cara falou, não pode treinar nas férias, quer recuperar, blá, blá, blá. É... E aí me... Quando eu comecei, a primeira coisa que eu fiz de triatlon foi me inscrever numa prova, que era um meio Ironman, né? São 2 quilômetros nadando, 90 de bicicleta, e uma meia maratona. É... E eu já fiz agora em treino quase isso, várias vezes. Legal. Parece muito, mas depois que você começa assim, sei lá, uns 3, 4 meses, vai conseguir, sabe? Eu era gordinho quando eu comecei há 3, 4 meses atrás. Mas hoje virou muito parte da minha vida. Hoje nós tô gravando aqui, eu já fui... É... Corri 10 quilômetros, fui pra academia, e quando eu cheguei em casa, vou nadar. Irado. É, então... Vira parte, né? E aí... Eu não sinto mais falta, tanta falta de churrasco, se eu não faço alguma coisa naquele dia, eu fico puto. algum exercício. Muito bom. Bom... Recomendo muito, recomendo igual casar. Case e faça esporte. Muito bom. Vocês aqui, você é casado, né? Eu sou casado, eu tenho 3 filhos. Ele... Ele tá namorando sério. Ah, então você vê, por isso que o G4 tá dando sério. Os 3 também... Alfredo casado também. Não tem ninguém na net. Não. Se não é loucura, toma conta. Cara, gostaria de ficar aqui mais 2 horas conversando com você, mas o combinado é sempre a gente tentar manter uma hora o episódio pra galera lá que tá fazendo academia, o card deles. Então a gente vai aqui pro bate-bola final do nosso papo. Eu ia perguntar pra você o que constrói um bom gestor, mas você falou que você não é um bom gestor. Então eu vou te perguntar o que constrói um bom líder. Cara, eu acho que é você mostrar pras pessoas que aquele é o caminho e que você vai pra lá com coragem arriscando o que você pode arriscar. As pessoas veem, sabe? Esse skin in the game que você tá pondo. E aí aquilo vai repulsar algumas pessoas, mas vai atrair outras. Perfeito. E é isso que você precisa pra tocar o seu projeto. Boa. Se você pudesse dar um conselho pro Marcelo que tava começando o primeiro negócio, qual conselho você daria pra ele? Não comece esse negócio. Mas você não acha que o fato de ter começado é errado? Não, eu acho que eu tinha que começar um negócio. Mas aquele era ruim. Tá bom. Basicamente por quê? Porque era um projeto muito pouco ambicioso. Eu falo que pra mim foi muito mais fácil fazer a buzzer do que foi fazer os outros negócios. Porque na buzzer ele atraiu essas outras pessoas. Essas pessoas que entraram, quase todas meio que me pediram pra entrar. Porque viram que o projeto era legal, viram que a gente tava dando sangue, viram que a gente tinha uma chance de fazer alguma coisa muito grande. que elas iam se beneficiar e é isso. Boa. Como que você imagina a buzzer daqui 10 anos? Nó, sei lá, bicho. Espero que bem, grande, rosa. Não sei se você é um leitor ou não, mas indica aí pra gente um livro que você leu, qualquer tipo de livro que te marcou que você queira compartilhar aqui com a turma e por quê. Cara, os dois livros que eu mais gostei, um é o How to Make Friends and Influence People, que eu sou um puta nerd, né, e me deu uma aula de como lidar com pessoas. Eu leio ele uma vez a cada ano, uma vez a cada dois anos. Legal. E o segundo é a autobiografia do Sam Walton, que é o fundador do Walmart. Legal. É uma das poucas biografias que ele mesmo escreveu, então você consegue entrar na cabeça do cara e ver como ele pensava a questão do supermercado, que pra gente é banal, né, mas lá atrás não existia, essas lógicas existem hoje e você vê como ele foi construindo aquilo. Muito, muito bom esse livro. Made in America, chama. Virado. Marcelo. Valeu. Obrigado. Galera, ó, vai lá, segue a gente no arroba g4podcasts, arroba bruno.nardon, você tem perfil, alguma coisa aberta ou não? Não, tem o LinkedIn, LinkedIn Marcelo Abrito. Boa, segue lá o Marcelão, lembre de entrar lá no Spotify, seguir a gente, ativar o sininho pra receber todos os nossos episódios, compartilha também esse episódio, ficou demais, baita papo legal aqui, temos que ter um outro papo aqui de outros temas que dá pra ficar o dia inteiro aqui na resenha, super divertido. Na do Viagem de Búzio. É isso daí. Valeu galera, até o próximo episódio.